Icônica Xuxa Meneghel. Aliás, o que é icônico? É um visual que, quando você bate o olho, você entende toda uma era. Por exemplo, esse aqui, né? O maiô, as botas, a ombreira e o cabelo com as Xuxinhas. Bem-vindos à exposição de 40 anos dos figurinos da Rainha dos Baxinhos. O beijo da mulher-aranha o revela e esconde. Os pedaços, o bordado de canutilho e miçangas. Olha que beleza a tela, a teia. Frida Kahlo e Noite de Glória. Olha a mexicana com cabeça de borboletas e flores. Agora, essas linhas de strass extremamente em sequência bem bordada é um luxo. Todo esse brilho com esse opaco do saião. Lindo. Moda e política. Não partidária, mas política dos direitos humanos. Uma das constantes da luta da Xuxa, a inclusão, a diversidade. Notem aqui o arco-íris do LGBTQI+. Toda a homenagem dela, porque pode tudo. Ela no palco, ela diz que o importante é ser feliz. Então, vamos respeitar os outros. Xuxa um espelho a refletir a luz do mundo. Olha os pets, todos cravejados na tela da segunda pele do corpo. E aí, como se não bastassem os pets, olha esses couros metalizados, todos decorados em quadrados e linhas. E a gola que a deixam príncipesca. Se nosso destino é ser onça, Xuxa solta suas feras no animal print. Só que ela joga o animal print de pantera com os metalizados dourados. Acabamento em orelhinhas para dar charme. A rainha dos baixinhos, ela é uma luz para a humanidade. Ela orienta os caminhos. E aí, na exposição, ela vira o próprio abajur. Brincadeiras à parte, dá uma olhada neste look masculino. É o chamado smoking. E olha, o cetro, a gigante flor. Isso é de uma qualidade de modelagem incrível. E aí, como se não bastasse a Xuxinha de cabelo, você tem a perucaria toda cravejada de strass. É muito brilho para uma brilhosa. O Tica-Tica-Bum de Carmen Miranda. Uma homenagem à nossa pequena notável. E aí, além do vestido poderosíssimo, você tem uma cabeça em um boá de papel. O bom humor de Xuxa Meneghel. Uma marca registrada da Xuxa. Os bordados com pérola, misturando com um pouco de strass. Ela vai explorar isso aqui com seus figurinistas nos anos 80 e 90, de forma definitiva. Olha a qualidade dos Embroideds. Olha que luxo. Aqui ela coloca as ombreiras em evidência. Então, sempre o veludo preto. Muita Passa na Maria dando volume. Pedrarias e ombros. Vejam como as mangas servem para dar protuberância. E aqui, a fabulosa Xuxa em devoreis trançados. Um metro e dez de pernas longilhinhas. Só ela para usar essas botas que foram um sucesso nos anos 80 e 90. Termino com Xuxa no auge do seu padrão icônico de influenciar a moda brasileira. Viva a rainha dos bacinhos.